Olá, muito boa noite! Já está começando o Consumidor em Pauta. Claro que você sabe que esse é um programa de utilidade pública da nossa TVE, que vai ao ar de segunda a sexta-feira. Sempre às 18 horas nós entramos no ar aqui e vamos tratar dos nossos problemas, dos direitos que nós temos. Todos os direitos que nós temos são tratados aqui nesse programa. A começar pelo direito ao consumidor, que é hoje, em seguida vou anunciar o meu convidado, direito penal, direito do trabalho, direito de família e sucessões, direito comercial, direito imobiliário. E direito previdenciário. São esses os assuntos que nós tratamos diariamente aqui no programa. E esse programa é feito de utilidade pública porque ele é feito por vocês. Através das perguntas de vocês, que vocês mandam para cá, é que nós vamos fazendo o programa e as pessoas vão respondendo, os convidados vão respondendo. E os endereços para que vocês mandem as perguntas são esses que estão aí na tela. Consumidorempauta.com.br, que é o nosso e-mail, ou então o nosso WhatsApp. Tá bom? Esse número que está aí na tela vocês podem usar tranquilamente. Todas as perguntas serão respondidas. Vocês demoram um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas as perguntas todas serão respondidas. Se você quiser assistir esse programa ao vivo, por favor, você clica ali em TVE ao vivo, e você já assiste no seu telefone, no seu tablet, no seu notebook, no seu computador, onde você quiser, onde você estiver, você assiste ao vivo, o consumidor em pauta. Quero agradecer a equipe técnica da TVE, que nos coloca no ar, né? Nós estamos em plena pandemia, e então a gente está fazendo esse programa via internet. Então os convidados estão lá, e eu estou aqui na minha casa. Como por exemplo, hoje nós temos direito do consumidor, e eu tenho um prazer enorme de falar aqui com um dos criadores desse programa, uma das pessoas que mais entendem de direito do consumidor na vida, aqui no Brasil inteiro, tenho certeza absoluta disso, tanto que é professor dessa matéria em várias universidades, professor Cláudio Bonato. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, Machado Filho, boa noite, telespectadores, tudo bem, meu amigo. É uma satisfação estar novamente participando desse programa, de tanta utilidade à população do Rio Grande e do Brasil, e juntamente contigo, Machado Filho, que é o nosso âmforo desde 2003. Grande prazer e estou à disposição dos telespectadores. Então deixa eu ler aqui o que disse o Carlos, lá de Gravataí. Ele diz assim, ó, assisti os esclarecimentos dos amigos Machado Filho e professor Cláudio Bonato. Fiquei... Foram muito claros. Muito obrigado, professor Cláudio Bonato, pelos esclarecimentos, e um forte abraço. Quem está mandando é o Carlos, lá de Gravataí. Bom, né, professor? Pelo menos alguém reconhece o nosso trabalho, né? É, Machado Filho, isso engrandece essa nossa atuação e o programa principalmente, né? Mas muita gente elogia, direto ou indiretamente, encontram a gente na rua, aí nas páginas do Facebook, muitos elogios são feitos ao programa, que realmente é um excelente programa, e a TVA está de parabéns. Parabéns à técnica que nos coloca no ar aí, através da internet. Professor, eu estava fazendo aqui e não era de graça, porque eu realmente tenho esse pensamento, tenho essa certeza que o senhor é uma das pessoas que mais entende de direito ao consumidor no Brasil, não é só aqui no Rio Grande do Sul. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, professor, de uma coisa que está nos deixando um pouco preocupados. É o preço da gasolina. Está subindo cada vez mais nos postos de gasolina. O senhor teria algum comentário a fazer sobre isso, professor? É, esse é o ônus do mercado livre, né, Machado Filho, que nós tanto sonhamos um mercado concorrencial. Só que, como a gasolina tem uma origem só, não há concorrência. Os postos de combustíveis, eles recebem a gasolina de uma distribuidora, e o preço vem igual. Então, aumenta na distribuidora. O posto de gasolina recebe com aquele preço. Ele tem uma margem de lucro de 9%. Ele tem encargos, por exemplo, só de ICMS, dá quase 30%, 35%. mais CID, mais não sei o quê, mais toda aquela tributação que incide, ele vai colocar tudo ali, e, consequentemente, nós temos esse preço aí, que é estratosférico. A Agência Nacional de Petróleo, que tem o dever de fiscalizar isso aí, mas tem que achar e procurar a justa causa, lá do artigo 39, inciso 10, do Código de Defesa do Consumidor, se tem justa causa, pode aumentar, se não tem justa causa, o aumento é injustificado e considerado prática comercial abusiva. Se a Agência Nacional de Petróleo ainda não autuou os postos, é porque não encontrou a falta de justa causa para estes aumentos. Eu oriento as pessoas, e eu tenho feito isso, Machado Filho, eu tenho procurado o posto de gasolina que faz uma ginástica e reduz a margem de lucro dele, que é 9% de regra, ele reduz para 7%, para 6%, para facilitar os seus consumidores cativos. Então, nós temos que prestigiar estes postos de gasolina que reduzem a sua margem de lucro para que nós tenhamos a possibilidade, pelo menos uma vez na vida, durante essa pandemia, encher o tanque, que faz muito tempo que eu não consigo encher, Machado Filho. É isso que nós temos que fazer, não tem o que fazer mais do que isso, Machado Filho. É verdade, tanto que nós aqui em casa também, a gente sempre faz isso. A Ana, toda vez que pega o carro e vai encher o tanque, ela vai procurar o posto mais barato. E, lamentavelmente, há a mesma coisa do... Quase todos os postos são o mesmo preço, não é, professor? Alguns mais caros, outros, mas a média é realmente igual em todos os postos. Mas, fazer o quê, não é? Estamos vivendo na livre concorrência, não é? É isso aí, Machado. Vamos lá, então. Para as perguntas, eu tenho aqui uma pergunta da dona Lenice, que mora na Sentinela do Sul. Ela manda dizer o seguinte também, professor. Quero parabenizar os responsáveis pelo programa, pois nos traz muitos esclarecimentos, muito útil, que permaneça há muitos e muitos anos nos trazendo informações. Olha, muitos e muitos anos, eu não vou lhe prometer que eu vou ficar aqui, porque, bom, tomara que eu fique muitos e muitos anos aqui fazendo esse programa com vocês, porque isso me dá uma alegria muito grande. A pergunta dela, professor, é o seguinte. Meu esposo pagou uma conta e que devia. Entregamos tudo para o banco para o qual ele devia. Agora o banco não quer abrir mais conta para ele. E ela quer saber, a dona Lenice, ela é de Sentinela do Sul, se o banco pode fazer isso. Pode. Infelizmente pode, dona Lenice. Por quê? Porque o mercado é livre, nós seguimos o princípio da legalidade, artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. E lastima o dono Lenice, mas não há lei obrigando a dar crédito. Eles dão crédito aos financeiros, bancos, eles dão crédito aos financeiros, os bancos.